A gente começou um trabalho semana passada, da pré-temporada. Esse primeiro contato com elas é muito importante. Então elas ficaram praticamente dois meses de férias. Então agora essa volta para a gente começar a trabalhar já visando os campeonatos que começam em abril. Semana passada que a gente começou essa parte de testes. Então quinta-feira até sábado foram testes realizados de agilidade, de potência, de resistência, para que a gente realmente saiba como as meninas estão chegando para nós. Para aí sim a gente começar um trabalho mais específico visando quem precisa mais de agilidade, quem precisa mais de velocidade. E aí a gente começa a trabalhar mais específico com cada um. A gente gosta de muita intensidade. Então as meninas têm que estar bem preparadas para aguentar os 40 minutos do jogo. No ano passado a gente trabalhou com bastante calor. Então as meninas sentem, não tem como. Hoje já está um pouquinho mais tranquilo para se trabalhar. Então sente um pouquinho menos. Mas isso aí elas têm que se adaptar o mais rápido possível para que a gente também não sofra muito com isso. Visando as nossas competições. E eu acredito que esse grupo aqui vai dar muitas alegrias. Veio para esse ano de 2024, quatro novas contratações. Como saíram quatro, a gente precisava repor o elenco com quatro. Veio a Martins, a Cris, a Lari e a Larissa, também goleira. A Larissa goleira, ela veio já de uma equipe do Está em Cascavel. Vem aí para somar com a gente nessa temporada. Que vem muitas vitórias, muito trabalho. E a gente espera aí ter essas conquistas no final da temporada. Temos aí um grupo de torcedores que sempre está presente aqui no ginásio. Mas para esse ano a gente espera lotar o Tancredão. Eu quero que a comunidade esteja mais presente com a gente para conhecer esse trabalho que a gente faz aqui dentro da cidade. Estou muito feliz de estar aqui de novo. E agora com um grupo diferente. Todo ano é diferente. E esperamos fazer uma boa temporada. Com as peças que chegaram. Estão indo muito bem nos terrenos. Estou bem fazendo a pré-temporada bem puxada. Com física e tudo mais. Mas estamos muito felizes. E com certeza para fazer um grande ano. Cada uma vem com uma bagagem de lugares diferentes. A gente sempre busca absorver o que é de melhor de cada uma. Para estar conseguindo levar para dentro de quadra. E realizar um grande trabalho. Primeiro agradecer a oportunidade que o professor me deu. De poder fazer parte desse projeto que é referência para o nosso futsal. E dizer que eu me sinto muito honrada em poder carregar esse escudo este ano. Um novo horizonte. O Cleverson é um técnico muito experiente. O conhecimento que ele tem de jogo. Parte técnica, tática. Soma muito para a minha carreira. E espero poder fazer uma boa temporada. E ajudar a equipe. E essas foram as informações. Milena Menezes para o Central Esportiva desta segunda-feira. Milena Menezes para o Central Esportiva desta segunda-feira.